A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Ontem, no Lagoa Meio Dia, prefeito, nós tratamos da questão do apito e durante o debate surgiu a questão de uma possibilidade do prédio já ter sido citado como interditado. Isso gerou uma certa polêmica com a diretoria do apito e eu gostaria que falasse o que realmente acontece e como é que está essa situação. Bom dia, Amaral. E com muita tranquilidade eu quero tranquilizar a diretoria e a própria população que a interdição que havia lá, na verdade eu fui mal informado quando eu saí. Eu entendi mal. A notificação que havia ali feita depois da vistoria de março foi para o meio ambiente, porque onde ali está construído perto da sangue, então havia, além da interdição por não ter o responsável técnico e na verdade não terem apresentado as plantas, não era pelo mau estado do prédio em si. Era por causa que aqui na prefeitura não tinha esse registro desse profissional. Então isso foi lá no tempo ainda do Marco Pilger. O ator, o engenheiro responsável pela obra, era isso? Essa é a documentação? Exatamente, que tu não conseguiria regularizar porque não existia a planta original e não existia o responsável técnico por aquela planta. Então só foi por isso, não foi por mau estado técnico do prédio. O prédio aparentemente estava bom. O que aconteceu ali foi uma fatalidade, eu acho que deve ter dado um pé de vento, alguma coisa localizada, que realmente trouxe abaixo ali aquele empreendimento. Então não havia, eu quero retificar aqui ontem a minha informação lá, a notificação não foi para a diretoria do Apito, né? Tanto que nós estivemos lá, se nós tivéssemos uma notificação desse tipo, nunca faríamos reuniões lá e nunca iríamos a reuniões lá. E eu fui em várias. A última conferência do povo de terreiro estava inclusive representando o secretário de turismo, a diretora da Casa de Cultura, né? Exatamente, exatamente. É como se nós estivéssemos na nossa casa, então não havia ali um medo de ter alguma coisa por uma interdição para o prédio estar mal, não foi isso. O que aconteceu foi uma fatalidade, realmente aconteceu, como aconteceu em várias cidades, numa localização, Camacuã desteliu alguma casa, Cristal também, enfim. É um, daqui a pouco um redimuinho, alguma coisa que pegou ali que danificou o prédio. Então, quero tranquilizar de novo a população dizendo que a gente tem que corrigir os erros. Ontem eu dei a informação que a diretoria do Apito estaria notificada e não. Na verdade, a engenharia fez o levantamento por fora do prédio, onde se via que tem uma rachadura na cozinha, ali naquela parte, onde havia um esgoto pluvial, um cano pluvial que passava por baixo e ali sim, ali naquela parte, estaria danificado porque era visível. Mas na outra parte, não era visível, não tinha como anteceder e adivinhar que aconteceria isso. E até porque na cozinha não houve, a parede foi a outra, a lateral, né? É, exatamente. Trabalhou o prédio grande, com o vento esse aí, não sei porque isso aconteceu, mas não era interdição, repito, não era pelo mau estado do prédio. Silvio, depois houve uma reunião na tarde com a diretoria do Apito. O que foi conversado? Foi conversado ali, inclusive ela assinou o laudo de interdição agora, porque agora... Agora está interditado. Agora sim, está interditado. A gente pede que os curiosos não vão lá, porque a gente não sabe essa parede que caiu, aquela parte que caiu. Daqui a pouco tem alguém olhando, cai uma outra parte, enfim. Então está interditado o prédio, eles estão procurando um engenheiro responsável agora para fazer a avaliação correta e a construção novamente. Aí agora, eu ainda disse ontem para a diretoria, nós temos a oportunidade de corrigir o erro e fazer a coisa devida, né? Com uma planta, com o responsável técnico, enfim, com o levantamento do material, enfim, tudo corretamente.